Vamos iniciar uma aula. A aula é sobre o projeto interdisciplinar. Vamos lá. Para iniciar, observe bem essa imagem. O que vocês acham dela? É sobre o sedentarismo. Esse é o nosso tema da aula. Veja essa pessoa, o comportamento dela. Observando novamente essa imagem, você vai ver essa pessoa como está sedentária. Se você observa essa imagem, você vê a condição dessa pessoa. É uma pessoa sedentária. Ele não tem uma boa convivência, não faz atividade física, provavelmente não caminha. É sentado comendo, mas nada. Agora, o que vocês irão a seguir? Observe as imagens em cada década distinta. Observe aí. 1984 é uma década. 2014, outra década. Olha a posição das pessoas. Conversando, sentada, a diferença. Aqui está separado. 1984, aqui também faz parte de 1984. Esta também é o mesmo período da década de 84. Agora tem 2014. Olha a diferença. Já percebeu? Uma reunião na década de 2014. Também em 2014. Em 84 havia essa situação? Não. Era bem diferente. Aqui também é a nossa década atual. Como funciona? O que vocês irão fazer? Após observar as imagens em duas décadas distintas, Você deverá conversar com familiares sobre como era o convívio de cada membro antigamente e criar um desenho representando o convívio de sua família hoje. Tirar uma foto da atividade e enviar para o professor. Vamos desejar a todos vocês bons estudos.